Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, mais ou menos dois dias atrás eu trouxe aqui para o canal um review da fonte que será utilizada na MIUI 13, que foi vazada aí e vocês conheceram a nova fonte da MIUI 13, que é a Mi Sans. Naquele vídeo a gente fez um breve review e eu mostrei para vocês como que fazia a instalação aí para aqueles que têm o bootloader desbloqueado. Só que agora a fonte está disponível aí diretamente na loja de temas e você que não tem o bootloader desbloqueado, você que está aí na ROM global, não modificou o seu dispositivo, você pode instalar a fonte da MIUI 13 antes mesmo de receber aí a MIUI 13 no seu dispositivo. Como eu falei, não precisa de root, não precisa de bootloader desbloqueado, você já pode desfrutar aí da MI Sans, que é a fonte que será utilizada aí na MIUI 13 e como vocês estão vendo, eu já estou utilizando ela aqui no MI9T, não precisa estar na MIUI 12.5, como vocês estão vendo aqui a versão global MIUI 12.1 ainda, não precisa estar no Android 11, pode ser no Android 10, enfim, você só vai seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui. Primeira coisa que você vai fazer, vai pegar o seu dispositivo aí que está na versão global e tudo mais, vai vir aqui em configurações adicionais e aqui vai colocar na região Índia. Pode deixar aí na região Índia, não tem nenhum problema, é até melhor porque as atualizações chegam primeiro, os melhores temas estão nessa região, o contador de passos também só funciona na região Índia, então você pode deixar o seu dispositivo na região Índia se você quiser. Se você não quiser, depois que você baixar a fonte, você retorna para a região Brasil, mas se você utiliza o contador de passos e colocar na região Brasil, você não vai conseguir obter aqui os números atualizados, vai ficar tudo zerado e tudo bugado aqui. Enfim, colocou aí na região Índia, você vai acessar o seu aplicativo de temas, certo? E aqui você vai procurar pela seguinte fonte, não tem segredo, tá? É só vir aqui ó, na aba de pesquisa e aqui você vai procurar por Mi Sans, certo? Coloca para pesquisar, aqui ele vai carregar, você vai descer, certo? E aqui você vai encontrar essa fonte aqui ó, que é a Miss Sans Latim, essa aqui é a regular, certo? Exatamente igualzinho, já estou com ela aplicada aqui, vou colocar os dois dispositivos lado a lado, depois que você baixar a fonte e colocar para aplicar, ele vai pedir para reiniciar, você reinicia o seu dispositivo e a fonte será aplicada. Olha aí, é a mesma fonte galera, igualzinha, sem tirar nem pôr e você já pode ter aí a fonte da MIUI 13 no seu dispositivo antes mesmo de receber aí a própria MIUI 13 no seu dispositivo, certo? Então tá disponível diretamente da loja, sem root, sem bootload desbloqueado, procedimento super simples, reinicia o dispositivo depois que aplicar e não tem erro, beleza? Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima!